Música No hay más cerca nada más y no como un flor de cor, padre Zapateando, zapateando, levantando gol Zapateando, zapateando, levantando gol Zapateando, zapateando, aparcateando, levantando gol Veja aí, medita, veja sincensal Pobras que se afuera e tem mais que acertar Pobras que se afuera e tem mais que acertar Pobras que se afuera e tem mais que acertar Pobras que se afuera e tem mais que acertar Pobras que se afuera e tem mais que acertar Já me vou, já me estou yendo de su presencia Si algum recuerdo lhe queda, a mi corazón se afuera Se algum recuerdo lhe queda a mi corazón se afuera A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL